Tu joga um The King of Fire? Não, ele é o desgraçado que joga no Street Fighter. Tem que arrumar lá embaixo. Tu joga no Street Fighter? Ele joga no Street Fighter com o Zang F e ganha. Não me ganha. Ihhh, gostei. Gostei, vamos jogar essa live. É bom, vamos. Não, porque dá raiva. Não, mas o Will é chato nisso aí, hein. Posso botar qualquer um que você quiser. Qualquer um. Tem que dar um foto. Se nada, tu não ganha no Alpha 3. O quê? Que malandro. Foi desafiado. Finalmente alguém, finalmente alguém. Vai ter que colar um X1 ali embaixo, hein. Vai ter que colar. O fliperama não tá funcionando lá embaixo, produção. Não, tá sim. É só querer. Com muita fé e força de vontade, foda. Tem dois fliperama ainda. Eu gosto de jogador assim. Contivo. Não, porque eu tô me sentindo no filme do Van Damme. You don't know how to fight. Tipo, o Van Damme fala assim. Não, é assim. Chong Li, Chong Li, Chong Li. Chong Li. Chong Li. Chong Li.